Música Então vamos iniciar a nossa aula sobre fluidos a primeira parte sobre fluidos em repouso que é chamado de hidrostática e depois a parte dos fluidos em movimento que é hidrodinâmica ou fluidostática e fluidodinâmica como o nome sugere um fluido é uma substância que flui que significa que ela muda de forma e se adapta à forma do ambiente que a contém mas essa é uma definição muito abstrata a gente precisa de alguma coisa mais concreta na verdade quando a gente fala de uma substância ser um fluido ou um sólido a gente está cometendo um certo equívoco a gente deveria falar que a substância está no estado fluido ou está no estado sólido o que determina o comportamento que a substância vai ter sob certas condições de pressão e temperatura por exemplo são as forças internas nessa substância por exemplo quando eu pego um sólido ou apagador e exerço uma certa força nesse apagador essa força que eu estou exercendo se transfere para todos os pontos do apagador e como as forças entre as moléculas do apagador são muito maiores que a força que eu estou fazendo o apagador não se deforma substancialmente outra maneira da gente falar sobre um sólido é que a distância entre quaisquer dois pontos nesse sólido permanece sempre a mesma então eu faço qualquer movimento com o apagador e a distância entre esses dois pontos permanece a mesma o que acontece dentro de um sólido é que as moléculas estão rigidamente ou fortemente ligadas umas às outras então estou colocando aqui de maneira esquemática várias moléculas todas ligadas às outras existem dois tipos de energia que determinam as propriedades mecânicas de um sólido a energia potencial que é o que está fazendo essa ligação entre os átomos e as moléculas e a energia cinética que está associada ao movimento de vibração desses átomos e moléculas no futuro lá na termodinâmica a gente vai ver que a energia vou colocar aqui para um átomo monatômico vocês não precisam entender de onde que sai isso agora a gente vai deduzir isso no futuro mas lá na termodinâmica na teoria cinética dos gases a gente vai ver que a temperatura está associada ou a energia térmica está associada com a energia cinética média dos átomos então o que acontece é o seguinte na medida que a gente vai aumentando a temperatura de uma substância a gente vai aumentando a energia cinética média de cada uma das moléculas ou seja, essas moléculas vão se movimentar cada vez mais rapidamente o que determina o estado físico do sólido é o equilíbrio entre essas duas temperaturas ou essas duas energias, desculpa na medida que eu vou aumentando imagina que num sólido a energia potencial é muito mais importante que a energia cinética só uma nota esse K aqui é a constante de Boltzmann esse K aqui é a energia cinética são duas coisas diferentes na medida que eu vou aumentando a temperatura então dentro de um sólido os átomos ou as moléculas vão se movimentando cada vez mais rapidamente até que chega um ponto em que esse movimento ou essa energia cinética pode se tornar substancialmente maior que a energia potencial então o que acontece é que essas partículas vão começar a sair das posições de equilíbrio em que elas estão e essas partículas vão ficar ainda com uma certa ligação mas elas vão estar mais dissociadas e andando de maneira um pouco mais aleatória embora elas ainda mantêm alguma associação entre elas o que aconteceu aqui é que o sólido se tornou um líquido se eu continuar acrescentando energia cinética se eu continuar aumentando a temperatura cada vez essas velocidades aqui vão ser maiores e essa energia de ligação entre as partículas vai se tornar menos importante em comparação com a velocidade que elas têm então vai chegar um ponto em que eu posso tratar cada uma das partículas como sendo independente de todas as outras ou seja, ela passa a maior parte do tempo viajando eventualmente ela encontra outra partícula colirem rapidamente trocam energia e momento e cada uma segue o seu caminho de acordo com os parâmetros da colisão quando eu chego nessa situação em que as partículas estão todas dissociadas eu tenho um gás então o que determina se uma substância é sólida líquida ou gasosa na verdade é a comparação entre a energia cinética interna e a energia potencial de ligação entre as partículas dessa substância o que em outras palavras ou em termos de quantidades termodinâmicas o que determina isso basicamente é a temperatura então o correto seria a gente dizer olha o ferro é um sólido a temperatura ambiente por que ele é um sólido a temperatura ambiente porque as ligações entre os átomos de ferro são muito fortes para serem quebradas pela quantidade de energia que a gente tem a temperatura ambiente o oxigênio é um gás a temperatura ambiente ou melhor o oxigênio está na forma de gás a temperatura ambiente por que? porque as ligações químicas entre os átomos de oxigênio ou de O2 são muito tênues então qualquer que seja a energia térmica disponível já é suficiente para romper essas ligações e a substância vai se apresentar na maioria das vezes que é quando a gente examina essa substância essa temperatura ambiente vai se apresentar como um gás agora em qualquer uma dessas substâncias se eu for diminuindo a energia cinética se eu for diminuindo a temperatura e o movimento das moléculas vai chegar um ponto em que as moléculas vão começar a passar cada vez mais lentamente uma pelas outras imagina que eu tenho um gás eu começo a diminuir a temperatura do gás as moléculas andam cada vez mais devagar lá pelas tantas vai passar tão lentamente pela outra que a interação entre elas vai ser forte o suficiente para que elas fiquem ligadas vem outra molécula se liga vem outra se liga vão começar a formar núcleos de moléculas gotas ou seja o gás está condensando no líquido se eu continuo diminuindo a temperatura vai chegar um ponto que essas moléculas no líquido que ainda tem alguma coesão vão começar a sentir muito atração entre elas e daqui um pouco elas não vão mais ter quase mobilidade nenhuma e vai chegar um ponto em que a mobilidade delas elas continuam vibrando mas elas não tem mais translação a mobilidade delas é quase nula e esse líquido se tornou sólido isso acontece para a grande maioria das substâncias que a gente conhece então todas elas podem aparecer ou podem se apresentar em cada um dos três principais estados da matéria gás líquido ou sólido então é importante a gente ter essa visão dos estados físicos porque a gente pode chegar na situação por exemplo em que a rocha é um fluido como no caso da lava de um vulcão ou a gente pode chegar na situação que um gás se torna um líquido ou eventualmente um sólido como no caso dos gases usados na refrigeração de baixíssimas temperaturas então uma vez que a gente tenha entendido isso é importante a gente caracterizar o que que como que a gente nota essa diferença de comportamento entre os fluidos que no caso então os fluidos são basicamente líquido e gás em comparação com sólidos isso que eu estava falando do apagador quando eu exerço uma certa força no apagador e a força que eu estou exercendo nesse conjunto de moléculas aqui no canto do apagador se propaga através das forças internas para todo o apagador não acontece nos fluidos o que acontece num fluido é basicamente tem duas maneiras duas ou mais mas principalmente duas maneiras da gente exercer força numa substância ou eu posso exercer compressão né eu estou comprimindo a substância né eu estou representando aqui de duas direções né eu poderia fazer isso ao longo desse eixo desse eixo desse eixo né então eu teria três maneiras de exercer compressão numa substância mas vamos pensar só no caso dimensional unidimensional para a gente entender né e eu também então eu posso exercer compressão e eu também posso exercer uma força lateral né nas mesmas duas superfícies que é o que a gente chama de força de cisalhamento bom os sólidos resistem bem aos dois tipos de forças exercidos sobre eles ou seja eu exerço uma determinada força tanto de compressão quanto de cisalhamento num sólido e observo quanto ele se deforma com isso em geral a deformação é muito pequena para uma dada força ou seja a resistência mecânica dele é muito grande por exemplo se eu tentar comprimir o apagador com as minhas mãos eu não vou notar diferença nenhuma nas dimensões dele ele precisaria de algum mecanismo para tentar comprimir ele a ponto de observar a diferença mesma coisa esse cisalhamento eu posso tentar mudar as dimensões do apagador e eu não vou notar diferença nenhuma disso qualquer outra deformação que a gente possa exercer no apagador em geral pode ser construída como uma combinação dessas forças ao longo de todos os eixos bom então um sólido resiste bem a compressão e ao cisalhamento um líquido ou a maioria dos líquidos vamos falar da água resiste muito bem a compressão ele é um líquido incompressível idealmente incompressível ele não pode ser comprimido ou ele apresenta uma resistência muito grande à tentativa de compressão mas ele apresenta uma resistência muito baixa de cisalhamento o gás não apresenta nem uma grande resistência à compressão nem uma grande resistência ao cisalhamento então o que a gente poderia dizer dos fluidos de maneira geral líquidos ou gases é que eles apresentam uma baixa resistência ao cisalhamento se eu tentar deslocar um com relação ao outro um plano com relação ao outro o fluido apresenta uma baixa resistência vamos pensar num objeto que está entre o limite digamos assim entre um sólido e um fluido uma pilha de papéis então claro a pilha de papéis é um sólido mas ele já tem algum comportamento de fluido porque se eu tentar comprimir essa pilha de papel ela vai resistir muito à minha compressão eu quase não consigo mudar as dimensões dela mas se eu tentar aplicar uma força de cisalhamento ela já resiste muito pouco se eu aplicar por exemplo se eu inclinar essa folha de papel de maneira que a gravidade passe a agir nela ela vai já se comportar como um fluido ela vai escorrer ela vai fluir então a gente entende que essa é uma das características principais que faz com que os fluidos tenham comportamento que a gente observa uma baixa uma baixa resistência ao cisalhamento bom dito isso então o que a gente precisa fazer uma das consequências dessa baixa resistência ao cisalhamento é o fato de os fluidos se moldarem ao ambiente que os contém e o fato deles por causa disso não terem forma definida então quando a gente se a gente pensa num elefante e numa bicicleta é muito simples pra gente num elefante um animal elefante um elefante normal uma bicicleta normal é muito fácil pra gente pensar qual que tem maior massa um elefante e uma bicicleta qual que é maior um elefante e uma bicicleta é porque são sólidos ou podem ser pensados como sólidos no sentido que as partes do todo estão sempre coesas na mesma configuração o que é muito distinto de um fluido não faz sentido a gente dizer o que tem mais massa água ou areia o que é mais pesado a lagoa ou a montanha porque a gente tem alguma dificuldade em definir os limites desse fluido então o que a gente tem que fazer no fluido é adaptar a gente tinha várias quantidades que se aplicavam às partículas posição velocidade aceleração massa e assim por diante o que a gente tem que fazer agora por exemplo vamos começar com a massa como é difícil eu definir a massa de um fluido sem envolver um recipiente o que é mais natural que a gente pense na massa sempre associada com um certo volume então é mais razoável a gente pensar numa massa contida num certo volume e a isso a gente chama de densidade então voltando a esse raciocínio a gente dizer qual é a massa da água não faz sentido mas faz muito sentido eu dizer por exemplo qual é a massa de água contida nesse recipiente cheio por exemplo então sempre que eu for tratar com fluido além da massa eu vou ter que envolver o conceito de volume associado e essas duas quantidades associadas é o que a gente chama de densidade então quando a gente for comparar dois fluidos a gente tem que comparar quanto de massa tem num certo volume para cada um deles a densidade de referência é a da água que é mil quilos por metro cúbico é muito usual as pessoas pensarem também em unidades que não são do sistema internacional como eu estou colocando aqui porque é mais fácil de visualizar algumas vezes então essa mesma densidade fica uma grama por centímetro cúbico ou seja um dado de água tem uma grama bom então algumas outras densidades só como referência ferro 8 mil quilogramas por metro cúbico o que é um metro cúbico é um metro um metro um metro então se um metro cúbico de água vai ter uma tonelada esse mesmo metro cúbico de ferro vai ter 8 toneladas 8 mil quilos ou de outra forma se eu preciso de um metro cúbico para ter uma tonelada eu vou precisar de um oitavo de ferro para ter os mesmos mil quilos então um oitavo divido por dois divido por dois divido por dois uma tonelada de ferro que tem um oitavo de metro cúbico ou seja desse tamanho é importante então para a gente entender que o conceito que a gente tem de maneira mais ou menos empírica mas que isso é uma tonelada de água e isso é uma tonelada de ferro bom outro valor eu estou falando aqui nas condições normais de temperatura e pressão e da mesma forma a densidade do ar é aproximadamente um quilograma por metro cúbico então essa sala tem mais ou menos três metros de altura seis de comprimento cinco de largura então seis vezes cinco trinta vezes três noventa metros cúbicos essa sala tem noventa quilos de ar dentro dela então isso é interessante também porque a gente vive dentro de um fluido nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois a gente vive dentro de um fluido que não é tão desprezível quer dizer se eu saio de uma extremidade da sala até a outra eu vou ter que remover uma quantidade considerável de ar na minha frente para poder avançar isso vai dar origem a resistência que o ar exerce sobre os corpos em movimento então nesse caso fazendo um raciocínio muito aproximado tem noventa quilos de ar na sala pensando no tubo que o meu corpo desenha ao se deslocar de uma extremidade para outra eu estaria deslocando uns dez quilos de ar aproximadamente ao ir de uma extremidade da sala até a outra então essa energia vai ter que sair do meu caminhar e dessa forma vai se apresentar como uma certa perda de energia ou um gasto extra de energia que eu vou ter que exercer para conseguir fazer esse percurso então a gente de certa forma adaptou o nosso conceito de massa para envolver o volume outra coisa que a gente tem que adaptar é o nosso conceito de força justamente porque imagina que eu tenho um corpo d'água em suspensão num ambiente sem gravidade numa nave espacial eu consigo exercer força nessa gota gigantesca de água não consigo porque ela vai se deformar na medida que eu tentar exercer força aqui se eu tentar colocar meu dedo meu dedo vai deformar só essa região e o resto vai ficar basicamente da mesma forma então eu teria que confinar essa gota no recipiente e aplicar uma força por exemplo numa tampa deslizante que permitisse eu aplicar a força na água mas que ao mesmo tempo deixaria ela confinada então o que a gente precisa pensar bom mas e se eu fizer meu recipiente assim vai mudar a força ou se eu fizer uma recipiente assim e na prática a gente vê que o que interessa para mudar o estado do fluido é a quantidade de força que eu aplico aqui em relação a área dessa região ou desse êmbolo dessa tampa que está transferindo força para o fluido e o que a gente precisa considerar para o fluido então é força por área que é o que a gente chama de pressão então como vocês estão vendo as unidades da pressão são newton por metro quadrado que é o que a gente chama de pascal então a gente começou com as coisas mais básicas a transformar as quantidades que a gente usava para as partículas para tentar adaptá-las para usar com os fluidos o que a gente então da mesma forma da mesma forma como antes a gente pensava que um fluido imagina que eu tenho uma uma balança que está sustentando uma caixa e outra caixa e outra caixa né cada uma com uma massa diferente eu sei que a medida que vai ser feita na balança é a soma das três caixas porque na verdade eu estava considerando cada uma delas como partículas né mas agora no caso dos fluidos é um pouco diferente né porque eu não posso mais pensar força peso força peso força peso eu tenho que pensar na força distribuída por uma certa área né então vamos imaginar que a gente está dentro de um tanque né que tem uma certa quantidade de fluido e esse fluido tem uma certa densidade ro né e eu gostaria de saber qual é a força então eu imagino dentro desse fluido um cilindro né eu imagino um cilindro dentro desse desse fluido né um cilindro hipotético digamos que tem a tinta que está marcando uma quantidade desse fluido na forma de um cilindro né mas que não tem fronteira entre uma região e outra e eu gostaria de saber qual é a força que está sendo exercida na base do cilindro em comparação com a força que está sendo suportada pela tampa do cilindro né cada uma dessas tampas tem uma área A e o cilindro tem uma altura H né então eu posso pensar que aqui dentro desse meu cilindro tem uma certa massa M de fluido então é muito simples né eu como o raciocínio que eu estava fazendo com as caixas em cima da balança é muito simples de eu saber que a força que está sendo suportada por essa área é a força peso mais essa né bom mas então de novo né a gente está dentro de um fluido daí a gente precisa adaptar isso para as quantidades que são relevantes a um fluido porque se eu for medir a força dentro de um fluido essa essa não vai ser uma medida inequívoca e nem óbvia de ser feita né então seria interessante eu pensar em termos da pressão como a gente pode fazer isso vamos começar pela definição da densidade né então da definição da densidade eu vejo que a massa que está lá dentro é a densidade do fluido vezes o volume do cilindro né e por outro lado o volume do cilindro é a área da base vezes a altura então a gente juntando essas duas lá a gente fica com uma equação assim né e agora o que me falta fazer é dividir todo mundo pela área né porque e se eu tivesse pensando no outro cilindro a força seria diferente sim mas e a pressão a pressão seria igual justamente porque eu estou na medida que eu vou diminuindo a área eu vou diminuindo a força na mesma proporção então a razão força por área permanece sempre a mesma então pra mim me livrar dessa área e ao mesmo tempo me livrar do conceito de força e substituir as duas coisas por um conceito combinado de força e área eu passo essa área dividindo né eu divido todo mundo por área que é o equivalente aqui some aqui é a pressão no ponto 2 aqui é a pressão no ponto 1 e eu acabo com a equação básica da hidrostática então a pressão nesse ponto é a pressão nesse ponto mais a diferença de altura vezes a densidade do fluido vezes a gravidade né de novo lembra que isso aqui é basicamente uma equação ou nasceu de uma equação de força e peso né adaptada pro fluido né então de novo né se eu quero saber a pressão num certo ponto com relação a outro ponto né essa pressão vai ser dada pela diferença de altura vezes a densidade do fluido vezes a gravidade do local que é o que faz com que haja diferença de pressão né se não existisse a gravidade não teria força peso não teria diferença de pressão né então essa equação é a equação básica da hidrostática que diz como a pressão aumenta com a profundidade ela também pode ser escrita assim evidentemente né que diz que a pressão vai crescendo na medida que se vai afundando dentro do fluido né e a pressão cresce linearmente com a profundidade quanto maior a densidade do fluido mais intensa é essa diferença de pressão então quando a gente mergulha numa piscina um metro ou dois metros a gente sente uma diferença de pressão equivalente a subir numa montanha ou a descer numa depressão de mil ou dois mil metros aproximadamente por que que eu estou falando isso por que porque a densidade da água é basicamente mil vezes a densidade do ar então aqui eu estou supondo que a densidade do ar na atmosfera é constante com a altura que não é verdade mas só pra gente raciocinar né então eu submergir dois metros na água é o equivalente a submergir ou a subir né só que a diferença de pressão é no sentido contrário mas eu a subir dois mil metros na atmosfera né por que porque a densidade de fluido é muito diferente a quantidade de fluido que tem por elemento de volume é muito diferente na água do que no ar né então aqui a gente fica com com a equação básica da hidrostática que vai nos servir depois pra discutir alguns outros aspectos muito importantes dos fluidos que vai ser então o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes né que vão nos ajudar a entender vários outros aspectos dos fluidos tá isso fica pra aula dois e três então o princípio o princípio o princípio o princípio o princípio o princípio de Farah o princípio o princípio la o princípio o princípio